Na verdade você se importa com todo mundo, até com quem não vale muito a pena, né? Eu nunca conheci alguém que não valesse a pena. Todo mundo tem alguma coisa boa pra compartilhar. Mas isso porque você só vê o lado bom de todo mundo. Mas por que que eu só vou ver o lado ruim das coisas, tia? É bom conhecer as pessoas de verdade, sabe? Só querer o bem delas. Até porque a gente nunca sabe quando elas vão sair das nossas vidas.